Olá, sou Mauro do Embaixador do Churrasco, estou aqui para trazer mais um vídeo especial que vai ser a nossa dromete de frango ou coxinha da asa temperada e depois finalizada com molho de pimenta e mel. Então vamos primeiro para o tempero, aqui eu tenho um sal temperadinho que eu fiz aqui com alho, um pouquinho de pimenta, tem um quilo de coxinha da asa, orégano e salsa, salsa, tempero verde, cheiro verde e 100ml aqui de vinho branco seco, pode ser cerveja, pode ser vinho branco seco, se for cerveja aquela que tu não toma, porque senão tu vai passar o frango para trás, então compra aquela que tu não vai tomar com certeza, pode ser uma bem forte. Mistura bem o tempero, vou passar um truquezinho para deixar marinando de uma forma mais uniforme, pegar um saquinho de alimento, aí a dica é colocar esse frango no saquinho de alimento para que ele fique uniforme no tempero. Pode deixar na refrigeração, na geladeira, bem misturadinho. O cheirinho do vinho está mata doando. vai ficar marinando por três horas na geladeira, no mínimo três horas sempre, quanto mais tempo, mais fica o sabor permanente do tempero. Aí tu pode deixar aqui assim, depois lá tu vai e depois de uma hora e meia vira e voltando então, depois de três horas marinando, vamos espetar o frango. Uma dica nesse vídeo para tu assar de forma completa a coxinha, sem ter a surpresa que no meio do osso, depois de ver a dourada, tenha sangue. Então já vou espetar e dar uma dica para que tu assa de maneira uniforme. Sem ter a surpresa do osso cru por dentro, da carne crua. Espeta tudo do mesmo lado. Ficou bonito esse franguinho do tempero. Depois de finalizar, daqui a quarenta minutos, quando estiver bem assadinho, nós vamos passar o molho de pimenta e mel. Bem espetado. E qual é a dica? Deixa na churrasqueira com o osso para baixo. Primeiro com o osso para baixo, porque o osso vai esquentar e vai cozinhar a carne por dentro. Eu vou mostrar depois a vocês o sangue que vai coagulando e saindo por cima. Depois eu viro, quando tiver o osso quente embaixo, e deixo essa parte do osso, da cabeça do osso para baixo. Com isso eu garanto que a carne vai estar bem assada lá no meio do osso. Depois eu termino dourando de um lado e dourando do outro. O que geralmente as pessoas fazem? Começam pelas laterais e o osso não esquenta. E aí a carne fica dourada e tu acha que está pronto por dentro e não está. Então, primeiro o osso para baixo, esquenta bem o osso e vai conduzir o calor. Depois a outra parte do osso para esquentar bem. Então tu não vai ter surpresa nenhuma, vai estar bem assadinho por dentro o frango. Beleza? Vamos para a churrasqueira no segundo andar. E olha, mais uma dica legal aqui do canal do YouTube do Embaixador Churrasco. Esse temperinho que ficou lá, marinando o frango, reserva. E quando tiver quase pronto o franguinho, tu dá mais uma largadinha por cima para dar mais um gostinho. Então agora, pronta a grumete ou coxinha da asa. Vou preparar o moro de pimenta e mel. Mel puro. Mel puríssimo. E um molho de pimenta de qualidade. Aí vai a gosto, né? Olha. É só para dar o toquezinho da pimenta. Cheirosa para caramba. Muito cheirosa. E aí mistura. Lembrando que o frango foi temperado normalmente, como se não fosse levar o molho de pimenta e mel. E agora vamos finalizar. Olha aí, coisa linda. Bem assadinho. Só trabalhando na produção que fez barro. Olha o cheiro. O outro lado. É só correr para o abraço. Então lembrando o que foi feito aqui. Temperamos o frango, a coxinha da asa, com vinho branco, tempero completo, uma salsa cheiro verde. Depois deixei marinando por três horas, depois espetei. Assei primeiro com o osso para baixo, depois a outra parte do osso, a cabeça do osso também. Para que esquentasse o osso e a carne ficasse bem assada junto ao osso. Para não ter surpresa de cortar e estar com sangue no meio. Então ela está bem assadinha, douradinha. Ficou por 30 minutos da churrasqueira no segundo andar. E passei agora então o molho de pimenta e mel. E é só degustar. Lembrando vocês que tudo sobre churrasco, tudo tu encontra no curso Churrasco na Prática. É só seguir o link aí abaixo. E se tu gostou do vídeo, compartilha, dá o like, se inscreva no canal. E aproveite o mundo do churrasco como embaixador de churrasco. Valeu. Tchau.